Ah, o meu motor está fraco, o meu motor está muito fraco, o que pode ser? O que pode ser é uma das perguntas que o pessoal mais faz aqui na área dos comentários nos vídeos do canal. Bom, é bem difícil você falar sobre esse tipo de assunto, porque você não está vendo o motor da pessoa que está fazendo a pergunta. Como é que está o estado de conservação, as manutenções que já foram feitas, manutenção corretiva, manutenção preventiva. Então é muito difícil falar o que pode ser exatamente, mas é possível você dar algumas dicas aqui que podem ajudar de alguma forma. Começando aqui pelo sistema de admissão, é importante você trocar o filtro de ar. O que deixa o seu carro fraco e com alto consumo de combustível é um filtro de ar obstruído, filtro de ar saturado. E é muito comum pessoal lembrar da troca do óleo do motor, troca o filtro de óleo do motor, que é o básico aí que a gente faz, mas as pessoas acabam esquecendo dos filtros aqui do motor. Não trocar o filtro de ar vai interferir diretamente na questão do consumo de combustível e vai deixar também o seu carro fraco. Por quê? Porque o seu carro vai ficar sem respirar, o ar não vai passar aqui totalmente, então o motor vai ficar mais fraco também. Passando aqui para a parte do escape, algo que influencia diretamente no desempenho do motor é o catalisador, que fica ali na parte de baixo do motor. Se o catalisador estiver saturado, se ele estiver obstruído os gases aqui da combustão, eles não vão conseguir sair pelo escape. Isso aí prejudica o rendimento do motor também. Qualquer alteração que você fizer aqui no sistema de admissão de ar do motor ou sistema de escapamento, no escapamento do carro, isso aí vai influenciar diretamente no desempenho do motor, no rendimento do motor, vai influenciar na potência, no ganho de potência do motor, principalmente aqui na admissão. Você tem aqui a caixa de ressonância, que eu já falei sobre ela. Toda aquela dinâmica das ondas de pressão, o ganho de massa de ar, a eficiência volumétrica de ar que vai estar sendo admitido aqui pelo motor, vai ser prejudicado por um simples filtro de ar. Então, filtro de ar na admissão, catalisador, que é um item que está ligado à questão ecológica, controla os gases que são nocivos à camada de ozônio. Então, verifique isso aí também. Se ele estiver obstruído, ele vai prejudicar o desempenho do seu carro. E outro ponto que eu posso falar aqui também é na alimentação de combustível. Assim como eu falei do filtro de ar, eu falo também do filtro de combustível. Começando lá pelo pré-filtro, que é muito ignorado também. Ali ele pode já criar uma barreira, impedindo que o combustível venha a chegar com uma pressão adequada aqui na frente. A própria bomba de combustível pode estar danificada, pode não estar jogando a pressão necessária aqui no sistema. E o filtro de combustível também. No caso aqui do palio, ele fica embaixo do carro, lá perto da roda traseira. Se o filtro estiver saturado, também vai prejudicar a alimentação de combustível aqui e vai influenciar no rendimento do seu motor. Mas pode também ter um bico injetor, gotejando. Mas nesse caso aí o carro iria falhar, né? Ele ficaria fraco, mas também iria apresentar falhas. Além disso, bobinas, cabos, velas já desgastadas. Ou até mesmo, falando aqui da parte eletrônica já, o mau funcionamento de um sensor, né? E para um diagnóstico mais profundo, mais aprofundado, você teria que bervar num profissional, né? Para ver o módulo de injeção, analisar algum mau funcionamento de um sensor. Se a luz da injeção estiver acesa, isso é um problema, já indica um mau funcionamento, um provável mau funcionamento de algum dos sensores que podem estar influenciando no desempenho do seu carro também, né? São muitas as possibilidades, né? E você vai ter que investigar o estado geral do carro, a manutenção que o carro tem recebido. Se você está ignorando algumas dessas manutenções, tudo isso aí pode influenciar no desempenho do seu carro. Observe essas coisas que eu falei e faça uma análise e veja se um desses itens podem estar apresentando problema e prejudicando aí o desempenho do seu motor. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e deixa o like aí também porque me ajuda bastante. Um forte abraço, fique na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.